Olá pessoal, cheguei aqui um pouco tarde hoje, mas o ônibus chegou logo e salvou o dia. Pronto, eu vou tentar já acomodar algumas madeiras que estão realmente muito fora, que é principalmente essa daqui, tá vendo? Tem que abaixar isso aqui, ou tirar essa peça, eu tô vendo qual é a solução técnica melhor, aqui nem tanto, mas ali, opa, aqui, estão vendo? Aqui eu vou ter que cortar mesmo, aqui não, e aqui talvez nem tanto, mas vamos ver. Eu quero acomodar essas peças porque eu tenho que fazer isso com muita calma, porque eu não, nenhuma ferramenta que eu tenho aqui consegue cortar essas madeiras com tranquilidade. As miriladeiras não existem, né? Não ajuda. É talvez a serra, o serrote de costas dê pra fazer, ou a serra de ferro, ela de ladinho consiga cortar. A tico-tico não consegue, né? Porque o volume dela não deixa, a não ser que ela tivesse, fosse aquela serra sabre, né? Aí tá certo, só tem lâmina, né? Fica distante do local de corte, talvez desce. Mas vamos ver, tem isso pra fazer, essas acumulações. O que mais que eu queria fazer? Sim, vou ver aqui se consigo fazer, eu vou ver uns moldes ali, ver se eu consigo aproveitar isso aqui e já fazer alguma peça a mais. Entenderam? Isso por de 6 milímetros ainda. Foi bem, pessoal, vou começar aqui. Pessoal, isso aqui é uma planina manual. Essa foi a chinesa que eu comprei, faz tempo. Mas tá, tava encostada, pegou o ferrozinho, vou limpar ela todinha e vou amolar, trouxe a pedra e vou amolar essa lâmina aqui. Qual é a vantagem dela? É que ela corta, é como um estilete, certo? E com a força que você coloca, ela corta bem. Agora ela é melhor pra madeira. Como o compensado é trançado, aí dá mais trabalho pra cortar. Mas ela faz um trabalho muito bom. Eu acho que ela vai cortar mais do que a elétrica que eu tenho aqui, que funciona, mas não funciona. Pronto. Vou ver se dou um trato nela. E aqui foi o modo que eu consegui tirar com essa sobra de madeira. Pronto, agora é cortar e colocar no lugar. Lá na madeira que tava troncha lá, eu consegui tirar a madeira com soprador, porque ela tá colada com resina, né? Aí eu botei o soprador por baixo, saí forçando, ela dá um estalo e solta. Foi bom. Vamos ver. Mais coisa aqui, eu chamo vocês. Pessoal, deu uma geral na plana. Rapaz, o negócio funciona muito bem, viu? Dei uma afinada aqui na lâmina. Muito bem. E consegui desbastar um bocado de coisa lá em cima. A dificuldade dela é que eu não tenho apoio. Eu fui ver na internet várias pessoas usando plana, manual, e eles fixam o material em algum lugar, sabe? Muito bem fixado, que tem que botar muita força. Aí aqui no barco não dá mais, né? A mesma força que você faz, a posição que você tá, a essa altura também, da escada, não transfere não. Ela come, ela gasta, mas não... Quando faz uma parte muito grande, ela não consegue mais ir. Cria um topo. Aqui, ó, consegui fazer o molde dessa parte daqui. Dessa peça, que é de seis também. Que era pra aproveitar a madeira. Essa aqui eu consegui fazer. Pronto. O próximo bloco vão ser essas três daqui. Essas duas, essa e aquela. Aquela de lá, rapaz, eu fiz o molde, capichei tudo certinho, o clápio vermelho, filé. Quando... Peraí que tá aqui. Ó aqui, ó. O molde todo certinho. Quando fui procurar madeira, rapaz, não deu por quatro dedos. Aquelas dali. E não dá pra emendar, né? Não tem... Ah, vamos lá. Mínima... Mínimo juiz emendar isso. Do casco. Nem as madeiras dos meninos aqui, mas não é naval, não adianta. Essa aqui passou raspando, todas as duas. Essa aqui... É de dez. Mesmo assim, não daria. Eu vou aproveitar em outros locais, lógico, né? Mas... Era bom aproveitar logo ali. Então, não é não. Eu tenho que comprar os moldes. Depois, a... Com a próxima... Bloco que eu comprar, eu vou dar... Já que eu tô com os três moldes no chão, prontos. Aí eu vou... Fazer a... O plano de corte, né? Pronto. Por isso foi só... Só foi... Aquelas madeiras de lá, né? O desgaste aqui... E aquela outra madeira que eu preparei lá. Do outro lado, os moldes, né? É, o tempo vai embora rapidinho. Sim, esse ferro aqui é um vergalhão de coluna, de prédio, de construção. Eu vou soldar um parafuso aqui e soldar outro lá. E esse material aqui vai trabalhar dentro do bambu, que é o pilar do mastro. Entenderam? Não, mas você vai colocar ferro, vou, bicho. Porque esse aqui eu nem... Não tem nem custo pra mim. E o... Se eu comprar um ferro desse, o inox desse, são 300 reais. Só os parafusos foram 50. São dois parafusos com quatro porcas. E as arruelas grandes. Eu vou ver se compro pelo menos o parafuso. Mas comprar o parafuso inox pra soldar no ferro, é babaquice, né? Aí eu compro o parafuso galvanizado também. O parafuso galvanizado, os dois parafusos com a polca, com tudo e com a arruela, custa 10 reais. Não, quase 20. De inox que vai pra 60. Aí é complicado. E essa parte aqui vai ficar completamente inerte dentro, inserida dentro da resina epóxi, né? Mas não vou dar sorte ao azar, não. Vou procurar primeiro em aço inox. Talvez eu ache até um vergalhão inteiro, né? Não preciso nem soldar nem nada. Tem vergalhão de 3 metros, que esse ferro aqui tem dois. Tem vergalhão de 3 metros. Mas de arço inox é 80 reais. Aí, esses 80 reais pode ser muito agora e não sei nada daqui a seis meses. Então, vou dar um tempinho pra esperar, né? E depois eu posso comprar isso já no material melhor. Pois bem, pessoal. Isso é o dia a dia, viu? Tem que sair decidindo essas coisas. Pronto. Por hoje é só. Até mais. Oi. Vou dar uma passadinha por aqui. Pra mostrar a vocês uma coisa que... Eu achei da maneira bem prática pra fazer. Olha, eu não tenho que cortar isso aqui. E aqui, né? Acomodar. Aí eu fiz aqui, ó. Já fiz aqui, tá vendo? Aí o que eu fiz? Eu não tenho o que cortar aqui, né? Aí eu serrei aqui, ó. Um serrote de costas. Paras vezes aqui. Como a gente faz com o serro circular. Quando quer quebrar, né? Aí cortei aqui várias vezes. Vim com o formão e descasquei. Depois de descascado, eu passei a hermelheiradeira. Ficou lisinho, perfeito. Agora, pra tirar essa peça daqui. Pra essa aqui sair. Já tá vendo como ela foi com resina epóxi. Pra ela sair, eu botei o soprador embaixo dela. E fiquei forçando aqui. Chega um ponto que ela dá uma estralha e se solta. Aí eu vou ter que botar mais resina depois, né? Pra vedar de novo. Essa aqui era... Foi a primeira etapa que eu botei. Que deu um erro enorme aqui, vocês lembram? Mas já... Consegui resolver aqui também, ó. Pronto. Tudo nos conforme, pessoal. Devagar e sempre. Tchau. Tchau. Obrigado.